Eu tive duas crises do pânico. A primeira eu tinha 19 anos. E foi super tranquilo. Eu passei para o psicólogo e logo tudo se resolveu. Eu achava que meu coração ia parar do nada. Não era medo de bandido, rua perigosa, nada disso. Eu achava que meu coração ia parar mesmo Se ele começasse a bater um pouquinho mais rápido, eu já achava que ele ia parar. E eu não tomava nem remédio, porque eu achava que isso também ia fazer ele parar mesmo. E a segunda vez já foi pior. Porque juntou a morte da minha tia, que era como se fosse uma mãe para mim, do meu cachorro, que era a minha paixão. E aí eu ainda resolvi mudar de trabalho. Então, fiz uma bola de neve. E eu não queria dar trabalho para os meus pais. Eu demorei para falar isso para eles. E foi engraçado, porque quando eu falei, a reação deles foi a melhor possível. Meu pai falou que para o que eu precisasse, eu podia contar com eles. Isso não era para me surpreender, né? Que coisa melhor do que o amor dos pais. Que coisa melhor do que o amor dos pais. Que coisa melhor do que o amor dos pais. E aí Legenda Adriana Zanotto